Ayo, ayo família boa Daqui o vosso boy Mizzy Miles And you are now rocking with one of the greatest My nigga Dizzy man, what's good? 2023, bae New Year New Blessings Let's go O terceiro capítulo de uma história Dizzy igual Um legado Way deeper than rap Don't you know about being consistent, my nigga? Anyway É tudo nosso, irmão A começão é da melhor maneira, bae Don't you ever get into this thing, motherfucker Por isso é mais demora Ayo Dizzy Let him know what time it is, b Não falo muito, só dou na cara Checa só como é que eu deslizo Qualquer vibe é a minha praia Eu não escrevo, eu profetizo E falo assim porque só sei fazer isso É prazer, é lazer, é serviço Criei o meu próprio estilo Faço a minha green tipo Zillow Mas isso não é só sobre cash Vai na tua banda Pergunta o que é que diz e representa Brada no vivo da aparência Prefiro viver de competência Não dá pra ficar na dependência É melhor apostar na consistência As nossas escolhas têm consequências Se for pra o bazar com mais potência É melhor pensar com mais prudência Ei, na prisão do mijo Esse mambo tá injetado no meu blood de serviço Antes era difícil Hoje eu entro e arrebento em qualquer black tipo comício Até já vos disse que isso é mistura de Muay Thai Thai com dois Jiu Jitsu Tô a furar com a minha cara em sítio Os manos só conseguem entrar com guido Invadi, entrei, na sala banquei Que é que encontrei Ué Oportunistas a tentar fazer plano no meu cake Fingi que não me dei Que ontem não vi Sacrifiquei um olho mas via tudo com outro tipo Ferry Mas vale engolir sapos enquanto puto Só não dá quando já estás em modo CNI Várias portas abrem-se mas saibam que um gano tá confuso Não vem agir tipo não aprendi com os melhores do Rap Plus Não vem fingir que não estás a ver que já não há pão pra malucos Tá na hora de verem Pum É o que diz o AX que tá no meu pulso Pra ADA não vivo de aparência Prefiro viver de competência Não dá pra ficar na dependência É melhor apostar na consistência As nossas escolhas têm consequências e Criei o meu próprio estilo Faço a minha green tipo Zillow Mas isso não é só sobre cash Vai na tua banda Pergunta o que é que diz e representa Pra ADA não vivo de aparência Prefiro viver de competência Não dá pra ficar na dependência É melhor apostar na consistência As nossas escolhas têm consequências Se for pra bazar com mais potência É melhor pensar com mais prudência Com mais potência Com mais potência Com mais potência Obrigado.